E aí guerreiros, Marcio Willi aqui com mais um vídeo. Papo com café hoje com muita motivação com o PRF Hot, Diretor Executivo da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia pessoal, tudo bom? Mais um dia aí que começou cedo, iniciamos a missão hoje às 5 da manhã, deflagrando uma operação bastante importante em Santa Catarina, mais cinco estados, 284, deixa eu pegar o número exato para não passar para vocês equivocado, mas enfim, mais de 200 mandatos, mandados de busca e apreensão e prisão, 142 de prisão, 142 de busca e apreensão, 284 mandados sendo cumpridos nesse momento, PRF, GAECO, Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, DEAP, uma grande ação de enfrentamento ao crime organizado, partindo de Santa Catarina, mas cumprindo também no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Esse é o compromisso da PRF, não parar nunca, enfrentar o crime organizado, proteger o brasileiro, atacar, estrangular a logística do crime e a gente segue em frente. Essa noite também, no Rio de Janeiro, mais uma pancada no crime organizado que explora aspectos relacionados a combustíveis, então a apreensão de 23 mil litros de gasolina aditivada com fraude fiscal, praticamente os colegas do Rio estão de parabéns, Rio e em torno ali do Rio, Minas, Delegacia de Juiz de Fora de Três Rios, Delegacia da Capital no Rio, de parabéns aí no enfrentamento aos crimes envolvendo a exploração ilegal do comércio de combustíveis, a fraude fiscal, a exploração desse insumo que impacta tanto no custo Brasil e que nos últimos dias aí tem sido pauta. A PRF já de muito tempo vem atuando para moralizar esse mercado, atuando para aplicar a lei, inclusive, nesse mercado. E já que ontem a gente praticamente só falou sobre cenário aí de agenda, cronograma do concurso, hoje nós vamos para as perguntas, então vamos lá responder as perguntas dos senhores, ver o que é que já tem aqui. Focada no dia 28, a todo vapor, 100% a todo vapor, a todo vapor, focada até passar no gás, estou pronto, está a todo vapor. Dois dias ruins por conta de todos esses adiamentos de provas. Amanhã é um dia novo. Caio, não se abate, não entra, como eu disse ontem, nessa pilha. É isso que quem disse, você desanime e deixe de ser um concorrente à altura de um certame com essa complexidade. Então, cara, se não está te fazendo bem, para de nos puxar para o fundo do poço, tem muitos. Para incentivar, não são tantos. Já pega de agora e retoma teu foco. Não espera amanhã, não. Começa hoje. A todo vapor, se Deus quiser, a todo vapor. Veja, enquanto alguns acabam dando atenção, muitos aí a todo vapor. Melhor a cada dia. Férias do trabalho para focar 100%. É isso, Daniel. Vá para cima. Está chegando. Faltam 31 dias só para a prova. Dia 28 é o grande dia. Um dos grandes dias, né? Dia 28 de março é o primeiro grande dia. O dia de vencer a primeira etapa, que é a prova objetiva e discursiva. Vamos lá. Firme. Muito firme, todos juntos. Foco aí no objetivo. Estou gostando de ver as manifestações. Pessoal bastante otimismo. Está vendo? Não dá para poder se apegar em quem puxa para baixo, não. Vamos olhar em quem olha para cima. Matheus, afiado e preparado. Vamos em frente. PRF não para. Hoje, várias ações de enfrentamento ao crime organizado país afora. E vamos seguir em frente. Acordei às 5 ontem. Vou dormir até às 5 agora. Estou pegando. É isso. Hoje a gente começou às 5 da manhã também com as operações aí país afora. Então, para ser polícia é desse jeito. Então, pessoal. Vocês estão vendo que tem muita gente aí mantendo o otimismo, mantendo o foco, mantendo a determinação. E ninguém disse que ia ser fácil, né? É difícil, Geisa Guimarães, né? É difícil. É difícil. Ninguém te prometeu que ia ser fácil. Se fosse fácil, não tinha graça. Se fosse fácil, é porque não era bom. Se fosse fácil, não tinha a concorrência que tem. É difícil justamente porque não é uma vitória qualquer. É uma vitória bastante almejada. É o sonho de muita gente. É uma disputa forte. Mas é isso. Tem que seguir firme com foco total. Não tem lugar para mais nada que não seja o estudo. Leandro, abre um espaço, pelo menos, para o treinamento físico, né? Tem que se preocupar em oxigenar a mente e estar com o corpo sã. O corpo sã, o mente sã, foco em todas as etapas do concurso. Estou gostando aí das manifestações. Muita gente otimista. O otimismo contagia, pessoal, com mais dificuldade do que o pessimismo. Então, a gente que está com a energia para cima, que acredita no Brasil, que acredita na nossa capacidade de superar crises, a gente tem que disseminar o otimismo. E para concluir, José Henrique, nada mudou. Segue o plano, segue o foco, constância, persistência, determinação. A vitória é para quem merece. A vitória é para quem conquista esse direito. E a primeira grande batalha é hoje. Você manter teu foco hoje, focado no grande dia 28 de março. Então, bom dia para todos vocês. Mais um dia de estudo. Por aqui vamos seguir um dia com muito trabalho, força, fé e determinação. Até mais, pessoal.